Para mandar os parabéns pela inauguração da TV Estilo News em Avaré. Muito sucesso galera, tamo junto! Alô galera de Avaré e região que estão ligadinhos no programa. Roda Sertaneja! A nossa grande amiga Luciana Sertini. Tamo junto! Roda Sertini Os Mineiros, Edson e Milson. Vem lá do Rio Grande do Sul. Vem lá! Ele que trouxe um pouco do frio de lá para cá. É! Vem lá! Há uma nuvem de ar que maçou meus meus olhos. Dizendo pra mim que você foi embora. E que não demora o meu plano no mar. Eu tenho feito de tudo pra me convencer. E provar que a vida é melhor sem você. Mas seu coração não se deixa enganar. Vem inventando paixões pra fugir da saudade. Mas tem que fazer de tudo pra me dar uma realidade. É só sua consciência doendo demais. Não dá-se no peito uma coisa. Não tem o meu corpo que é eu do seu corpo. Em mim vou sobrevendo no mundo sem paz. Vem! 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 Me ensina a te esquecer. Ouve amor e medir nessa solidão. Vem! Há uma nuvem gelada em nós sobre os meus olhos Dizendo pra mim que você foi embora E que não demora meu plano rolar Eu tenho feito de tudo pra me convencer E provar que a vida é melhor sem você Mas meu coração não se deixe cantar Vive tentando paixões pra fugir da saudade Mas depois da cama a realidade É só sua ausência doendo demais Dá um vazio no peito, uma coisa ruim E o meu corpo querendo seu corpo em mim Tô sobrevivendo o mundo sem o mar Ah, tempo triste viver com você E o meu corpo querendo seu corpo em mim E o meu corpo querendo seu corpo em mim Não pode ali que você é importante E aí Avia E aí Avia Bom, o passeio aqui, medida boa. Então, agora desgrata. Estamos aqui para a Luciana. E ela está aqui, a gente também vai falar de óculos muito sério, que é sobre o câncer, mas acho que todo mundo tem que ajudar, nós que gostamos também, nós que gostamos de fazer isso, e ela é sempre vivo, porque eu achei que tem cura, está curada, e está quase curada, está firme aqui, saúde que interessa, mas não tem prédio. E assim a ser do nosso querer, do meu som foi na fé, porque eu não lembrei, cadê você? E assim foi, eu não lembrei, cadê você? E assim foi, eu não lembrei, cadê você? E assim foi, eu não lembrei, cadê você? E aí, 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 cadê você? Cadê você? E aí, cadê você? E aí, cadê você? E aí, cadê você? E aí, cadê você? 35. Porra! Você me pede na carta que eu desapareça Me liga e jamais te preocupe, mas sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, eu tenho o pedido Ainda ontem, chorei de saudade Vendo a carta, sentindo perfume Mas me fazei nessa dor que me guarde Mata esse amor ou me mata no ciúme 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 Numa carta, sentindo perfume Mas se fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata no ciúme Quem me vê assim sorridente Não sabe o que estou passando O meu sorriso é durmo Eu devia estar chorando Ai, ai, ai Eu devia estar chorando Mas o mundo é mesmo assim Quando um sorri, outro chora de dor No mundo achei-te infeliz Mas não pena você não sofre por amor Vai, ai, ai Noventa por cedo sofre por amor Meu querérgio na vida noturna Com a flor da noite Em uma boate aqui na zona sol A dor do amor é com muito amor Que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se agonizando No varão da olora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Deixaram-se as costas Só seguindo o som Tive que sair Vou ver o que foi Saí de que cheio Se descer o pulo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu perdi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite Na boate azul E quando a noite Dá se agonizando No varão da olora E os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a flor da noite Estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair É a flor da noite Na boate azul Alô, amor E tchau 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 Música 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 Música